beleza beleza galera eu sou alessandro do canal alessandro dicas e hoje para vocês eu trago mais um vídeo para o canal e com isso quero que vocês se inscrevam se compartilhe e deixe seu like e vamos curtir mais vídeos aqui para o canal vamos que vamos o atleta ultrali tai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.